Eu vou trocar a capota da Saverosca, galera, Saverosca, porque tá meio ruim aqui, mano, sabe, e às vezes eu não tô ouvindo o som, por causa que não protege, né, mano, então eu comprei outra capota no Mercado Livre, né, e vou instalar aqui na Saverosca pra deixar redondinho, né, mano, deixar 100% legalzinho pra nós ouvir um som, né, Saverosca pra pêlo, tio, olha isso aqui, ah, moleque, eu trouxe aqui na, pô, tá até sem fachada, mas é numa, é numa acessório de som aqui na perto de casa, então vamos instalar. Eu peço pra não vir, por que, fala aí, JC, que tá dando ruim pros carros? Segunda vez que os caras tomam em quadro, modelo? Fala aí, galera, não consigo dar atenção, não consigo realmente receber a galera, às vezes eu tô fazendo vários bagulho, tipo, a galera não entende, tipo, tá dando ruim, tipo, às vezes eu tô chamando a polícia. Tá bonita, vai pra onde? Não, fui só fazer os cílios de cabelo, vê se dá de bom, né? Hã? Às vezes é bom? Dá de bom. Tá gatinha, mano. Ó, esse cara tá dando enquadro aí, ó. Ó, o giga tá ali, ó. Esse cara tá dando enquadro, né? A enfermeira. Vamos também gravar a enfermeira ali, ó, tá bonita, né, pra enfermeira também, vamos ver. Tá diferente, mano, vai pra onde? De uniforme, trabalhar. Trabalhar? Trabalhar, sapatinho branco, uniforme. Caraca. Vai entrar essa vez na pessoa, né? Você trabalha assim, desse jeito? Trabalha desse jeito. Só com o jaleco que muda, né? Mas, na verdade, eu não tô trabalhando com essa roupa. Chega lá, a gente coloca outra. Que que é isso aí, pai, que chegou? Tapioca da Terrinha, mano. Você que vende? Ah, a gente trabalha pra empresa, né? Vamos fortalecer a casa aí. Aê, pai. Fortalecendo nós aí? É isso aí, fortalecendo. Vamos ver, Tapioca da Terrinha mandou pra nós aí, popou no meio das cestas básicas, pra nós também comer. Porra, pai. Tapioca da Terrinha. Tem quantos quilos aqui? Tem mil. Trezentos quilos. Mil caviados. Tem trezentos quilos. Tem mais trezentos pra gente mandar também. Ô, Giga. Tão te chamando aqui, pai. Rapidão. Tem que chamar o gigante, mano. Assuntos. Ô, Bernardo. Tão te chamando aqui, ô. Ô, pobre louco não. É o... Tão te chamando ali, pai, Ojeiro. Tá pegando ali. Tá pegando que tem que ajudar ali, pai. Mil quilos. Caralho. Deixa eu deixar a mala ali. Aí sim, Tapioca. Tapioca, pai. Aí sim. Eu tiro uma foto com esse gigante aqui. Beleza? Bora, pai. Bora, pai. Bora, engenheiro. Ajuda a gravar então, pelo menos. O caralho cortou o cabelo, tá aparecendo o cabelo meu agora. Carrega aí. Tem que levar ela lá pra casa, né? Tá treinando, pai? Não, pra sua casa, mané. Ah, depois nós... Tapioca da terrinha aí pra nós, ó. Fortalecendo a casa, fortalecendo as pessoas. Aí vai ser distribuído nas cestas básicas também. É nóis, pai. Tamo junto aí, Tapioca da terrinha. Eu vou fortalecer, mano. Isso é louco, satisfação total. Não, não. Tá treinando, pai? Sempre. Sério mesmo? 16 anos treinando só. Porra, pai. Tá bem aí os caras lá, Tapioca. Você trabalha lá, fazendo o quê? Ah, eu tô como representante dos caras. É isso aí, mano. Queria agradecer, Tapioca da terrinha e fortalecido a gente. Que esse alimento chegue na... Mais e mais famílias aí necessitadas, mano. Vamos pra cima, vamos ajudar. E é nóis. Ó, galera. Tá chegando, hein? Tá chegando, hein? Tá chegando, hein, galera? Olha isso aí. Logo menos, hein? Logo menos, hein, Félix? Logo menos, hein? Pega a visão. Logo menos vamos estar aí com a nossa mansãozinha, com a academia, velho. Vai dar bom, hein? Só progresso. Só progresso. Grande satisfação aí. Realizando meus sonhos, meus objetivos, minhas metas. Só progresso, mano. Tá louco, felizão, mano. Tem muito o que falar, não. Só felicidade que resume com o momento que eu tô vivenciando na minha vida. Correria total. Demais. Muita informação. Às vezes eu não consigo nem dar atenção pra quem realmente eu preciso dar atenção. Sabe que família, pessoas mais próximas. Eu viro um robô. Que nem hoje eu falei, falei, mas eu não sei o que eu falei. É tanta gente, tanta informação, né? E vamos pra cima. E aí, pai? Isso aí vai ser o chão? O menino deixou de amostra, né? Não sei se ele deixou mais. A diferença do tapete lá que a Red usa pra ele. Espessura, né? Esse é um pouco mais grosso. É. Mas você acha que pra nós tem que ser mais grosso ainda, né? É, quanto maior a espessura, mais caro fica então pra academia em si. Como ela é no solo, é viável usar. Isso aqui, geralmente, a maioria de academia que tem, ela não é em cima de laje. Ela é em cima do solo. Qualquer borracha que você coloca, ela já diminui o impacto que ele vai direto no solo. Como a gente tem uma laje, é sobre uma laje, o ideal é ser maior pra questão de absorção de impacto, né? Eu vou ver se o molecada mandou. Tá uma parte de cima aqui da loja. Tipo assim, galera, eu nem poderia estar gastando isso que eu tô gastando agora. Realmente teve a ajuda aí de vocês, cada visualização. Tá rolando isso porque a visualização, graças a Deus, tá em alta. Mas tudo gasta, né? Quanto que é só o telhadinho aí, oito passos. Não, só a teida foi oito mil reais, né? Muita gente me chamou pra parceria e tal. Mas é aquela. Primeiro tem que chegar na parceria com você, quem fabrica a telha, né? Tinha que chegar em você na parceria, ter aquela conversa, aquela negociação, tá bom, não tá bom. E só nisso, pra fabricar essa telha aqui, foram 15 dias, pô. E isso é porque você pagou por ela. Então ia acabar gerando um atraso maior. Ninguém entende que a parceria, tipo, que a gente já falou, às vezes eu tenho um produto que não é viável pra eu te entregar ele. E aí, ó, Toguro, divulga esse produto meu aqui. Mas às vezes é viável conversar com você e ó quanto você cobra pra fazer uma divulgação. E o cara manda o dinheiro. E aí o cara manda o dinheiro, né? Poderia, não. Ainda pode ser feito. Alguém pode chegar e falar assim, ó, quero chegar junto no telhado lá. Aí vai trocar ideia na, troca ideia no, na parceria. Quer falar já do projeto? Ou ainda não? Não, já. Queria mostrar pronto e já não. E aí? Pronto não, evoluindo. Processo, processo. Mas é o seguinte, galera, a gente vai, não vamos mais receber nenhum MC aqui, nós vamos montar um negócio, né, que a gente vai receber a galera. Então vai ter sócios aí, Toguro vai entrar, vou entrar com tudo, né, dinheiro, divulgação. Não, você vai entrar, é, vai entrar com tudo, mas a gente também vai entrar. O contrato junto. A questão é que você vai entrar com a divulgação. E o dinheiro não? Não, mas consequentemente você vai ganhar mais. Porcentagem a mais. Você acha que é viável essa ideia aí, pai? Qual que é? Uma parada que a gente tá evoluindo aí. Só que você depois não quebra-cabeça com nada, né? A gente que tem que estar em cima. Você depois é só tomar açaizinha, postar uma fotinha. Ah, já falou já? Quer sair, então? Puta, foi mal, corta lá. Não, corta não. Corta lá e falei sem querer. Vamos falar, vamos falar, galera. A gente vai montar uma... Açaí de quebrada? Açaí de quebrada. Isso aí. Pra, tipo, receber... Pai, quer vir cantar a música, pai? Comprou açaí, pelo menos, pra ajudar, né, mano? Comprou açaí pra cantar a música, eu não podia sair, tá ligado? Um copo de açaí, pelo menos é isso. Mas aí não, mano, a gente vai... Tudo que for pra funk, bagunça, nós vamos jogar pra lá, mano. O prédio é grande. Amanhã, semana que vem já dá pra gravar, já? Já deu certo a negociação lá? Alugado, eu ainda não comprei. E tipo, é três andares, vai ser... Vai ficar pelo. Então, tudo que não for uma aromba, vai pra lá. Aqui, entretenimento. Entretenimento, não. Eu acho que lá vai ser a sede da edição, essas paradas. E tirar um pouco da bagunça daqui, pai. O que você acha? Tá viável, não vamos ver se... Eu tava empinando o Pipa, os caras lá da Tiradentes. Respeito a quebrada, gravei um clipe lá também. Dou maior atenção pra quebrada. Os caras, ô, mano, vou te queimar lá na quebrada, tio. Vou falar quem você realmente é. Só porque eu falei, mano, eu não consigo baixar meu Pipa. Porque é pipeiro sabe, pai. Tô no meio do Pipa, no meio da minha descontração. Pleno domingo, seis horas da tarde, tipo agora. O cara queria que eu baixasse meu Pipa e se lá gravar o funk dele. O Pipa também é o seu conteúdo, né, cara? Diferente do meu. O meu é a obra dele. Se eu falar que eu tô carregando um tijolo, eu tô gerando conteúdo. Você tá empinando a Pipa, é o conteúdo do seu canal. E também é orar de lazer, né? Tem direito, né, mano? Tem direito a ter um tempo de parada. O cara que é fã, o cara que segue. Ele vê que é isso que gera o conteúdo dele. Se eu realmente tivesse vivo, velho, dar uma vassourada, sem ideia, jogando água. Poucas ideias. Até entenda, velho, mano. Hoje eu entendo. Mas tamo aí, mano. É a novidade aí. Não vamos montar uma saída, uma venda, né? Vai ter hambúrguer, não sei, tapioca. Não sei, quem sabe? Quem sabe? O ponto é grande. Eu vou gravar pra vocês. E, pai, você não sabe, mas você já vai ter que reformar lá, velho. É, e chamou ele pra ir lá, ele não quis ir. Não, eu fui pagar o negócio lá. Olha a cara dele, mais doido de cabeça. Vai ter que reformar lá, dar uma reformadinha lá. E vamos pra cima, né? Não se livra nunca. Achei que tava acabando. Não, mano, meu primeiro negócio, realmente um negócio físico, né? Vai ser um açaí e tal. Quem sabe vira um açaí referência aí. E vai tudo ser pro açaí do monge, mano. Tá ligado? A gente foi visitar. Então, às vezes vem parceria pequena com a gente. A minha missão é transformar em grande. Mas tem ideia, né? O cara tem uma ideia boa. Então, a minha missão é transformar em ideia. Agora, eu cheguei. Eu chamo o Beto e falo o Beto. Tá gravando aqui. Ô, Beto! Ô, Betão, cola aí. Solta. Cola aí, cola aí. O Betão tá com uma cara mais redonda que a minha. Começou a namorar, né? Não. É largado. E aí? O que é a perspectiva pra esse ano aí? Esse resto de ano? Acho que eu vou colocar o X. Acha não. Esquece isso. Eu vou. Esquece isso. Me fala de outra coisa. Eu tava comendo pizza ontem, mano. O que é o... Eu tava comendo pizza ontem. O canal, como é que tá o canal. Que dia eu passei uma ideia pro seu do cara que queria que você jogasse pra ele. E aí? Qual o cara? Qual que é o futuro. Eu vou postar a ideia. Mas postou o vídeo hoje? Gostei. Vai postar amanhã qual? Amanhã eu vou gravar hoje. O que? Qual ideia que eu te dei lá? Você tem que ter três vídeos. Você postar, mano. Três vídeos. Você deixou engatilhado. Aí você já... Hoje o dia de amanhã já tá pronto, editado. Você postar aí de amanhã. Hoje você já gera o de sábado, de domingo. Assim, mano. Assim vai, pai. Você já tem o que muitos queriam. Que era o hype. Você tá no hype, pai. Tiringa. Filho do Tiringa, hein? Filho do Tiringa. Então vamos pra cima aí, galera. O meu novo negócio. Graças a Deus. Mano, vai começar pequeno. Mas o meu pequeno pra vocês pode ser muito grande. Então é mais ou menos esse alcance. Mas você vai conversar com o Bill Gates. Pô, vou começar com um negócio pequeno aqui. O pequeno dele já é uma bilha, né? Um bilhão ali de investimento. E o meu é um negócio pequeno, né? Eu vou ter um investimento aí. Vamos ter. De trabalho. De... Do açaí. Que açaí vai fortalecer nós. E a gente vai, mano, livrar. Né? Essa bagunça que tá na minha rua. Minha casa. Então... Não tem muita ideia. Vai ser, mano. Açaí... Eu quero funk. Funk é lá, pai. Açaí. Ah, funk é lá. Açaí. Nós já vai deixar. Ô, José. Tartarugó. O cara já vai ter uma câmera fixa. Grava seu funk. O cara só vai lá ou se apresenta. Tipo uma cabine, né? Tipo uma cabine, tio. Não tem mais Toguro. Nós vamos transformar nós em mecânica, velho. Não vai ter mais Toguro. Cabinezinha. É, cabine de foto, tio. Ó, quer ir lá? Vai lá. É a oportunidade que nós tá dando. Compre o açaizinho aqui pra pagar, ó. Olha, ele... Já anotou esse daí no papel? Tá na cabeça aqui. Não, mas cabeça você esquece, pô. Não esqueço, pô. Anota aí no celular, pô. Põe aí. Açaí. Então é isso, mano. A cabinezinha não vai precisar mais de nós. Porque eu já vou pegar o conteúdo editor. Vai ter o editor. Pum, o canal vai funcionar sozinho, ó. Mas só vai divulgar. Olha o trampo. Então não vai precisar mais do Toguro ali, né? Só vai meter macho nisso aí. Pra cima. Cabine do funk. Cabine do funk, tio. Um açaí. Um açaí e um funk. Vale uma música. Olha lá. É isso mesmo, mãe, ó. Não vai dar a música não. Não vai dar a música não. Então, mano, eu nunca consegui monetizar nada na minha vida. Tipo, porra, isso, aquilo, pá, 30%. Nunca consegui. Agora vamos ver se a gente consegue o açaí. Quem sabe a gente gera uma parada. Imagina, cabines pelo mundo. Sertanejo. O que que foi? Não, você perguntou se tem dinheiro. Eu tô vendo se tem dinheiro pra você cantar uma música lá, cara. Aí você deve ser o quê? Tem que comprar a açaí pra cantar uma música. Açaí pra cantar uma música. É MC, vamos lá. Se fosse agora pra você chegar na açaí. Ele falou que o kit dele vale R$200,00. Porque ele tá portando R$200,00. Só de cordão de ouro aí tem... Tô rada. R$5,00? Não, é por causa que os óculos valem. Não é Paraguai, não. Babé é original. Aí, ó. Mas onde foi essa repercussão aí? Chegou nonde? Não, perguntei pra ele se ele tinha a outra. O Alê vai logo vir aqui. Quem? O Alê é do outro lado. Que horas? Daqui a pouco. Ele falou pra você? O modelo tá falando com ele. Agora? Aham. Pai, sim, eu sou o maior fã dele, é sério. Eu também sou. Você tem que deixar ele ficar aqui, pai. Você é louco? Eu sou o maior fã dele, mano. Antes de deixar o fã do Paulo, não é o fã dele. Daqui a pouco minha mãe tá chegando aí. Eu sou o maior fã dele, parça. Não, mas ainda continua gostando do Paulinho da Capital. Mas eu sou fã do Alê. Não, você já sabe o combinado, né? Na sinuca lá, né? É um que tá lá, sinuca também? É. Só um açaí. É já era pra tá tomando uma açaí. Mas é açaí do Monde, uma fita, toda a mesma coisa. Então é isso, galera. É o meu novo negócio. Meu sócio, pai? Sim. Você vai botar o vesgo de sócio, pai? Ah, mas o vesgo tem o lado negociativo dele, né? Ele negocia bem pra caramba. Vai ter que trabalhar, pai. Você quer se mancar uma aroma. É muita responsa falar pra você. Então vamos lá, vamos. Porque ao mesmo tempo que o vesgo precisa estar lá, você também precisa... Poderia ser o Beto, sócio, né? Se fosse uma responsável. A galera tem que ver, mano. Quando o Toguro chega aqui na mansão. Não tá nem eu, nem o vesgo, ele fica louco. Fica ligando. Cadê você, mano? Tem que tá aqui. Vocês tem que ver isso também, mano. Eu ligo o bravo, pai. Liga, cara. Isso aí é louco. Como é que você sai, deixa o bagulho sozinho, não sei o quê? Precisa de você aqui. Parece... Mas é, nós vamos montar a parada que os youtubers nunca montou, mano. A gente tá montando a parada que nunca ninguém montou, sabe? Tipo, não é ganância. É tipo, vai acontecendo e é o necessário, tá ligado? Nunca pensei que ia ter uma academia, pai. Já estamos finalizando. Aproveitar também, o youtuber, a maioria gosta, tipo, só gravar um videozinho acostumado ali e ganhar seu salariozinho no mês, não investir em nada. E, mano, o hype pode ser que passe. Assim, a maioria, um dia, quem sabe, passa. E o que vai ficar é o que você deixou pra trás, mano. Então, seu açaí, sua academia, seu negócio, o seu business, ou então o seu objetivo de vida e por aí vai. Em cima, então. É nóis. Ok. E o pai tocou, não tem contato dele. E que aí? O pai tocou, tá fazendo uma novela comigo, mas ele traz o Polinho da Capital. Eu tive que combinar com ele. Se ele ganhar na sinuca, ele vai trazer o Polinho da Capital e vai arrastar o cabelo. Mas quem tá te ensinando a jogar sinuca? Eu vou lá assistir jogar sinuca. Ah, mas tem que ver se o Paulinho tem a disposição, né? Já chamei ele pra vir, pra encostar com o nó, pra treinar, mas a agenda dele é correria, né? Não, e aí, Paulinho? Manda a galera lá no Instagram do Paulinho, fala, bota lá na mansão, Paulinho. É, dá uma chance aqui, pai, me se feijo com o Paulinho. Vamos fazer um combinado aí, cara. Não sei se vocês fazem o Paulinho aqui, eu respondo todo mundo na história, hein? Eita, você vai morrer, Belão. Não, nós raspa o cabelo. Hã? Raspa o cabelo. Raspa o cabelo. Sobrancelha também. Não, aí não vale. Só o cabelo, velho, cabelo real. Não, mas o cabelo vai. O cabelo já é raspado, mano. O cabelo vai. Vai raspar inteiro. Não, sobrancelha. Vai na zero. Na zero. Meia sobrancelha. Fechou, fechou, tá fechado. Tá fechado. Você também, tá? Eu não, você, você que quer conhecer o cara. Tá bom, vai te ver. Então, eu instalei aí na saveirosca, ó. Saveirinho. Algo menos até pode botar ele lá pro jogo. Saveirinho, filho. A mansão maromba tá como, ó. Sem limite. BCAA, da Sintessize. Né, ó. Passa de amendoim. Barrinha. Whey, sem misera. Whey, sem misera. Então, tipo, quem tá treinando, tá no fome. BCAA, Whey. Você viu aqui, Natália? Eu vi. Então, BCAA. Quero muito comprar o de banana com canela. Tem pote inteiro? Tem. Gostou, né? Muito gostoso. Vamos pra caralho também. Eu acho que tem ali. Eu vou te dar um. Quer de presente? Eu quero. Vamos lá. Vamos treinar. Bora, Bernardo. Vai treinar, pai? Vamos lá. Vamos arregaçar tudo hoje. Eu tô nervoso hoje. Tá nervoso hoje, pai? Cuidado, pai. Olha o choco aí. Tá ficando frango, tio. Você acha frango? Eu acho, pai. Olha, você vai me treinar, então. Você vai ser meu coach. Vamos treinar um ombro hoje? Vamos, ombro, Ilha. Um coach pra você, pai? É. Aí, ó. Você acredita que antes de ser mançando uma Nubra, a academia dele aí? É sério? Sabia ou não? Sério, mano. Eita, porra. Sai dessa loucura, cara. O que que é isso? Pera, 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 pera. O que é isso, velho? Aí, pai. Eu peço pra sair do carro, mano. Dá não. Dá não, pai. Eu vou no toque. Volta aí, pai. É ruim mesmo, pai? É ruim? Pode não, ele entrou em choque com a mãe. Ele entrou em choque. É uma puta culpa no carro. Ei, modelo, por que que tá 0,6 aqui? É mentira. É que ele não aguentou. Eu queria ficar... 0,6 pra passar batida. É da agência ainda.